Música Fala aí pessoal, aqui é o Flamengo Rodrigo e vamos para Vasco da Gama em Nova Iguaçu É a terceira rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2022 É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Vasco O Vasco que vem de empate em casa 1x1 contra o Goa Vista e é o líder com 4 pontos É encarando a equipe do Nova Iguaçu, é o Iguaçu que na última rodada perdeu fora de casa 1x0 para o Rezende E é o décimo segundo colocado com apenas 1 ponto Então é o confronto do líder contra o Lanterna, bora para esse jogaço E é isso aí pessoal, e o Vascão já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções aí do Campeonato Carioca 2022 Lembrando que teremos vários jogos para você curtir e acompanhar Daqui a pouco eu trago para vocês aí as outras partidas desta terceira rodada Que você poderá acompanhar por aqui Vamos ver essa descida, tentou passar ali para a Raniel Raniel que vai ser um dos destaques do Vasco nesse início de temporada Vem fazendo gols importantes aí nas últimas partidas Tentou travar por ali, pediu falta, está marcada Volta para a equipe do Nova Iguaçu Vem Andrei na cobrança, aí 8 minutos de partida Bola alçada dentro da área, corta a zaga do Vasco Essa bola sobrou ali na entrada da grande área Então o corte, sobrou na meia, olha o Nova Iguaçu, desvio para fora Que chance incrível Chega muito bem por pouco Não faz o gol Vamos ver essa cobrança lá dentro Olha o perigo, subiu Corta bem para ali a zaga do Vasco Juninho vem pressionar a bola aqui na meia Vinícius Matheus dominou, clareou, tentou a sequência Chega Yuri Nimi e faz o corte Aí o Gabriel Peck avançando tem a opção do Raniel Ele pediu, ganhou na velocidade, botou na frente o Raniel Ficou meio sem ângulo, linha de fundo, tocou na meia Olha o gol Gol No Vasco Para abrir o placar no contra-ataque perfeito O Raniel é artilheiro, não é artilheiro, é artilheiro Mas dessa vez foi o garçom da vez Levou na linha de fundo, tocou para a meia E aí o Bruno Nazário de primeira chutando forte Para fazer o primeiro da partida aqui em São Januário É o Vascão, é o gigante Abrindo o placar E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Vasco 1 9 Iguaçu 0 Tem jogo meus amigos Estamos aí apenas no comecinho da partida E o Vasco não quer saber De papo vem avançando com o Gabriel Peck Já abriu para o Bruno Nazário na esquerda Ney 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 Raniel fechando o cruzamento para a Raniel Passa por todo mundo Vinícius Matheus fica com a sobra Já tenta puxar o contra-ataque aqui com o Dieguinho Dieguinho mandou para Samuel na frente Chega firme aqui a marcação Perfeito Anderson Conceição Vamos ver essa saída de bola Ulisses Toca para Juninho Abertura aqui na direita Everton Guilherme Nenê Segurou Tocou na frente Belo lance Vem descendo bem o Vasco Corta a zaga Vamos ver essa sobra Gilberto Toca para Rafinha Aí a ligação lá na frente Sobe firme por ali Vamos ver essa descida Melhor para a equipe do Nova Iguaçu Que tenta na ligação direta Sobe Anderson Conceição Ele faz o corte Mas a bola sobra para a equipe do Nova Iguaçu Andrei tenta avançar Jogou lá na direita Viu a passagem do lateral Mandou para ele Trava bem por ali a marcação E o Vasco tenta puxar o contra-ataque O Vasco está letal nos contra-ataques Raniel tentou a sequência Pediu falta Arbitragem deu vantagem Andrei Raniel vem avançando Tem opção pela meia Tocou Olha o perigo Espalma o goleirão E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Vem ele O cara Camisa 10 Nenê na cobrança Mandou lá dentro Fechou Juninho Corta a zaga Yuri Lima Ajeitou para Edmar Pode pintar uma jogada ali pela esquerda Mandou para Bruno Nazário Linha de fundo Cruzamento Nas mãos Do goleirão Luiz Henrique Já sai jogando rapidamente Luan Lúcio Jogada ali pela direita A marcação chega rasgando E a arbitragem aponta falta Falta marcada Falta para a equipe Falta para a equipe do Nova Iguaçu É o lançamento lá na frente Dieguinho Sobe firme por ali Nenê está com ela Tocou Belo lance Vamos ver essa escapada O passe foi ali Mais Nas mãos do goleirão Luiz Henrique Sai jogando curtinho Tapa na frente E a arbitragem aponta final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Vasco 1 Nova Iguaçu 0 E é isso aí pessoal E o Nova Iguaçu Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Mais 45 minutos Para você curtir E acompanhar por aqui É apenas a terceira rodada Do Campeonato Carioca 2022 Temos clássico No final de semana Tem FlaFlu Para você curtir por aqui Ah Eu combinei com vocês Falando aí dos jogos Da terceira rodada Teremos aqui no canal Além de Vasco Vamos ver primeiro Essa chegada do Vascão Raniel Melhor ali para Leonardo Chegar bem na cobertura Dá um tapa na frente Vem distribuindo o jogo Andrei Tocou para Samuel Aí a abertura aqui Para a Lua Lúcio Ele vai encarar A marcação de Edmar Aí o Edmar chega firme E recupera Galera Além de Vasco Novo Iguaçu Você também irá acompanhar Por aqui Flamengo e Boa Vista Botafogo e Madureira Fluminense Contra Aldax Beleza? Esses são os jogos Que você irá acompanhar Aqui no canal Batidas Segura Tiago Rodrigues Segura ali em dois tempos No final Tudo tranquilo Vamos ver essa descida Eu tapa lá na frente Sobe bem Vamos ver essa escapada Vem descendo a equipe Do Novo Iguaçu Luan Lúcio Vai bater para o gol Explode em cima da marcação Bruno Nazário Volta por aqui Fica com ela Vasco tenta buscar O segundo gol Para liquidar a fatura Para garantir Mais uma vitória No campeonato carioca Já o Novo Iguaçu Vê aí A situação complicar Ainda mais Com esta derrota O time começou Na décima Segunda colocação Nessa rodada Olha o perigo Olha o gol Gol No Novo Iguaçu Para fazer o gol De empate O cruzamento Veio na medida A zaga do Vasco Deu mole E aí a cabeçada Foi aquela Super sem curar Girar do goleirão Para mandar Para mandar para o fundo Do gol É o Novo Iguaçu Buscando um resultado Aqui em São Januário E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Vasco 1 Nova Iguaçu Também 1 É Com este resultado O Vasco Pode perder a liderança Aí do campeonato Lembrando que Vasco Tem outros times Com 4 pontos Na classificação Olha o Dieguinho Escapou Levou na linha De fundo Cruzamento De voleio Nossa A bola saiu Aqui na lateral Pegou bem na bola Só não acertou Ali o O alvo E o Vasco Precisa partir Para cima 76 minutos A história Agora Mudou de cenário Quem precisa Buscar o resultado É o Vasco O time joga em casa Com apoio Da sua torcida E vem descendo O Nova Iguaçu Luan Lúcio Ajeitou para Samuel Clareou a batida Para fora Já pensou A virada É O Nova Iguaçu Partindo Em busca Do resultado Aí o lançamento Lá na frente Subiu Vamos ver Essa sobra Vem descendo bem A equipe Do Vasco Segurou Limpou Cruzou Lá dentro Para fazer o segundo Sai Luiz Henrique Segura firme O goleirão Mas aí Rola ali Na saída de bola No final A Buda Se esforça Briga ali Com o jogador Do Vasco Deu certo O Nova Iguaçu Tenta puxar Esse contra-ataque E sobrou Para o Andrei Melhor Para a cobertura Do Vasco O Vasco Não conseguiu Encaixar Nesse segundo tempo Mas tem aí A última chance Acaba errando O passe Ali o Juninho Corta a zaga Do Nova Iguaçu E a arbitragem A ponta final É isso aí galera Final De partida Vasco 1 Novo Iguaçu Também 1 E é isso aí pessoal Continuem ligados por aqui Acompanhando As partidas do Campeonato Carioca Na próxima rodada O Vasco Joga Fora de casa Contra o Madureira Já a equipe Do Nova Iguaçu Na próxima rodada Joga contra o Botafogo Fechou? Então é isso aí Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Ives Oito aqui O melhor time É o seu Do Nova Iguaçu Do Nova Iguaçu Tudo Nova Iguaçu Do Nova Iguaçu Do Nova Iguaçu Do Nova Iguaçu Obrigado.